Eu não quero mais me esconder Em mentiras me proteger Todos estão cegos, ninguém enxerga Quando não quer ver Se enxergar, vai julgar Pelo próprio olhar Eu não quero mais atacar Pra ter que me defender Todos estão loucos, ninguém entendeu O que ele quis dizer Se entender Vai pensar Que não temos que brigar Eu não vou deixar a vida passar por mim Eu não entendo por que você vai perder o seu tempo controlando o que eu viver Só deixa eu te dizer Que há tempo de mudar A vida, meu amor Ela tem fim Não há como saber O dia vai chegar E você se esqueceu de ser feliz Eu só quero poder viver Em paz um dia de cada vez Sem que os outros digam O que eu devo fazer E você já parou Pra pensar no que fez Eu não vou deixar a vida passar por mim Eu não entendo por que você vai perder o seu tempo controlando o que eu viver Só deixa eu te dizer Só deixa eu te dizer Que há tempo de mudar A vida, meu amor A vida, meu amor Ela tem fim Não há como saber Não há como saber O dia vai chegar O dia vai chegar A vida, meu amor Ela tem fim 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 Ela tem fim